Olá gente amada, tudo bem com vocês? Porque por aqui tá tudo bem. Hoje nós vamos fazer uma receita simples e fácil. É frango caipira super prático e fácil, gente. Essa receita é muito fácil. Então bora lá fazer esse frango caipira guisado na panela de pressão, bem rapidinho e ainda saboroso, isso mesmo. Mas antes, se você está chegando agora no nosso canal, você ainda não é inscrito, se inscreva para fortalecer, dê o seu joinha e faça os seus comentários. E não esquece que eu estou lá no Instagram, arroba coisas de nada. Por lá a gente fica muito mais juntinho. Gente, esse frango caipira é daqui, né? Criação nossa, né? Que a gente só cria para o nosso alimento. E aí é um frango mais ou menos de uns sete meses. E agora nós vamos fazer essa receita saborosa, simples e fácil. Bora lá? Olha só gente amada, eu tenho aqui mais de meio frango, tá? É um frango bem grande, caipira, como vocês podem ver, né? Acabou de ser limpado e aí nós vamos fazer. E aqui eu tenho o urucu natural, da época da minha avó, gente. Olha só. E aqui eu tenho os ingredientes. Gente amada, os ingredientes é, né? É... agosto. Então eu tenho aqui cebolinha roxa cortada em cubinho, dois dentes de alho bem grande, roxo, cortado, picadinho, né? E aqui eu tenho ervas finas que eu tenho aqui no quintal. Então é agosto, tá gente? Aí o seu tempero. Nós vamos fritar esse frango agora, tá bem? Então bora lá. A panela que eu vou usar vai ser essa daqui, ó. Já acendi o fogo. Olha, nós vamos temperar aqui com... aqui com colorau, que é o urucu, né? Natural. Que a gente, a minha avó usava, era dessa forma, gente. Não tinha urucu naquela... é... colorau naquela época, fazer assim, né? Dissolviu o urucu e fazer dessa forma. Aí sal a gosto e aí nós vamos mexer isso daqui pra pegar o gosto do sal. É bem isso daqui. Se você gostar de pimentinha do reino, você coloca. Eu não coloco, tá gente? Pimenta do reino. Como eu disse, o tempero é a gosto. Então basicamente é isso daqui. O nosso óleo já está quente, nós vamos colocar aqui a metade dessa cebola picada. E a metade do nosso alho. Agora é só deixar dourar, já vou acrescentar o frango. Ó, já está bem douradinho, é esse daqui. Agora nós vamos acrescentar o frango. E aí E aí E aí Pronto, agora nós vamos deixar fritar aqui Até ele ficar bem mais douradinho Quando ele começar a grudar no fundo Aí que a gente vem com a água Então já já eu mostro pra vocês Olha, se passaram esses 5 minutos Já começou a grudar Ela já começou a fritar totalmente E toda aquela água Já secou a água E olha só, esse é o processo E aí só ficar mexendo de vez em quando Quando grudar mais, colocar um pouquinho de água Deixa fritar mais Não mudei de fogo Coloquei nesse fogo maior Olha aqui como é que ficou É dessa forma aqui, tipo que torrou lá no fundo Mas não queimou O frango ficou super dourado Agora nós vamos acrescentar a água E colocar na pressão E como ele é um frango caipira Ele é meio durinho Esperar soltar do fundo Como vocês viram E só tampar a panela E esperar Como esse daqui é um frango Não muito velho Como a gente diz Eu vou deixar apenas 10 minutos na pressão Tá E nós vamos abrir pra ver Se ele já está mole Aí eu venho mostrar pra vocês Eu acredito que ele vai amolecer antes Porque como eu disse Ele é um frango novo Você já está soltando do fundo E aí Olha isso Tá pronto Só de olhar já sei que tá pelo cheiro Tá mole já Deu pra perceber que já está mole Criou um caldinho Agora eu vou temperar ele Esse é o nosso frango grisado Agora eu vou colocar mais cheiro verde aqui por cima E deixar o restante Que sobrou Vou deixar só diminuir um pouquinho desse caldo Que eu coloquei muita água Acontece né gente Eu quero ele mais sequinho Mas aí agora eu não vou colocar na pressão Vou deixar assim Mas o nosso frango é isso Como vocês podem ver ele ficou bem douradinho Olha só Tá mole E eu só vou esperar eles Né Secar um pouquinho essa água Tá bom Mas é isso aí Olha só gente amada Finalizado o nosso frango O molho ficou Deixa eu pegar aqui Olha só Bem grosso O frango está bem molinho Então é isso aqui Super fácil e prático Só fritar bem Coloca o tempero a gosto Que você gosta né E deixa lá por 10 minutos O frango está pronto Lembrando que esse daqui Era um frango novo Né Um frango de galinha caipira Você deixa menos tempo Tá meu conselho Por quê? Porque depende do fogo E depende também Da carne do frango Que às vezes amolece muito rápido Então está pronto O nosso guisado de frango caipira É isso aí gente amada Se você chegou até aqui E você ainda não é inscrito Se inscreva para fortalecer Dê o seu joinha E faça seus comentários E eu estou lá no Instagram Arroba coisas de nasa Por lá a gente fica mais juntinho Então é essa Nossa receita saborosa Até o próximo vídeo Até a próxima dica